E é uma história ótima também, eu morava no castelo e aí o João Martins, que é meu parceiro dessa música, tava indo pra uma audição lá no Zeca, aquelas audições que o Zeca faz, famosas, tava chovendo e acho que virou um caminhão na Austin Lewis, alguma coisa assim, que é uma rodovia que dá acesso a Xerém, que vai pra Xerém, que passa pelo bairro onde eu morava. E aí parou o trânsito, o João não conseguiu ir, eu acho, pra parada, o horário, eu fui pra Chucuia, aí o Pedro me ligou, tá fazendo o que? Nada, eu tava deitado, que não tinha televisão lá em casa, mas eu tava deitado olhando pro teto, que tava chovendo, esperando a chuva passar pra eu ir pra rua. Ele falou, vou passar aí pra te buscar, o João ia pro Zeca, não vai mais, e vamos fazer um churrasco. Poxa, falou churrasco, não, já é. Pra quem tá esperando a chuva passar, pô. E aí, vambora. Aí nos encontramos e tal, e fomos pra casa do Pedro. Na época ele morava em Caxias também, no corte de oito. E aí, o João cozinha muito bem, né, o João fazendo churrasco e tal. Pô, tem nada aí? Não. Falei, ó, sempre tem, né. E eu já tava com a primeira da mão. A gente foi e fez, fez mais um pedaço. O jogo é aquele jeito. Você pode ser o atrevido, Deus associado, de qualquer partido, mais querido. E a gente travou, saiu, bebeu e tal. E aí no dia seguinte o refrão já veio todo, assim, sabe, qual é? Mas é uma parada sincera, assim. Por isso que eu escolhi essa música pra gravar como a minha primeira música gravada, né. E é uma coisa assim, tem uma música que você podia mandar pra muito artista e gravaria. Você preferiu você mesmo gravar. É, mas eu não gosto muito de mandar música. É mesmo. Eu tenho ciúme da minha música. Entendo que é necessário, assim, sabe. E não digo que não vou mandar. Eu vou, lógico. Eu não queria ver o Pericão cantando samba meu, cara. Olha, lógico que eu quero. Mas tem um... Que é muito a minha vida, né, mano. É a minha vida que tá ali. E Castelo, você chegou a gravar ou não? Não. Já foi direto pro... Como, né? Eu vou comer, pô. Foi acontecer o seguinte. O que foi essencial. Tinha um samba lá em Caxias que chamava samba do Pacificador. E aí esses corojos da resenha iam nesse samba nesse dia. E eu não lembro que tava duro. Mas não, vamos com a gente comprar cerveja lá. E fui de carona com os caras. E a atração nesse dia era o Renato. Eu já conhecia a galera que tocava lá. Que já tava cantando pela rua aí. E cantava essa música, inclusive. Ah, eu lembro que tava rolando um pagode. E o Testa, o Thiago Testa, falou assim. E aí? Dá uma canja aqui que o Renato vai gravar um DVD. Canta aquela tua música. Eu falei. Não, Testa. Cheio pra caramba. Música inédita é difícil, né? É, a galera fica meio assim. Meio assim. Falei, ah, ninguém quer ouvir música nenhuma, não, Testa. Música, cara. Falei, tá bom. Aí subi lá e cantei a música. E ninguém prestou a atenção mesmo. Mas o Renato prestou. E aí quando eu desci, ele, pô, cara, essa música é tua? Falei, é. Tu e de quem? Falei, não. Meu Deus. Falei, pô, vou fazer uma audição, já tal. Vai lá defender essa música. Falei, vou. Demorou, vou sim. E aí, só que muito confuso, sem traquejo nenhum de samba, de nada, assim. Eu tava tão meio que apavorado, que eu levei uma outra música. Sabe qual é? Lembra qual foi a outra música que você levou? Caraca, eu não sei. Eu acho que era maravilhinda. Sim. A rapada mais animada e tal. Aí quando chegou lá, os meninos dos novos compositores até falaram, pô, vai cantar o quê? Eu falei assim, o que é essa, rapaz? Não, não, canta outra, aquela, rapaz. Aquela, até ele viu e falou, não, não quero assim, não, eu quero aquela música, minha música, aquela do Cachucado. Não, beleza. E aí, só que nessa época a galera já meio que conhecia a música. Você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música, então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê, o link tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da comunidade Fora da Média.